Bom dia meu irmãozinho Moisés, cuida Moisés que tu é bom de verdade Cuida Moisés, meu amigo Alain, Adriano, Júnior Esses caras aí são topados, o criador aí que tem meu respeito Esses homens aí são armados de verdade Estou aqui dando a voltinha aqui Tirando o estresse ali da minha cabocinha Filhotinha, olha Tirando o estresse, a garrafinha dela de água está ali na mão Eu estou aqui com o seu zaca aqui, tirando o estresse dele Desde a campeã de gravatar, o bichinho estava jogado dentro de casa Bora pai, enche o papo dela no pé da orelha, bora O vídeo está rolando aqui, mete bronca Isso, hoje tu tá é doido Esse caboculinho é doido, o rarado Bora pai, olha aqui a minha campeadeira Isso aqui é pau e choque, tu tá é doido Já é proprietário de um caboculinho já De um caboculinho a ela já De um caboculinho pai a ela Ela está com um caboculinho de qualidade, então tá é doido Vem papai A camisa do grupo, mas aí Olha a camisa do grupo Vem papai, eu mando um buraco aí, vem Olha a camisa do grupo Tecido da NASA, meu filho Tá é doido Confortável, meu velho Parece que você não está nem com a camisa no corpo Tecido de primeira qualidade Costura Nem a Nike, nem outras empresas aí de nome Não tem a costura dessa camisa que tem Feita pela NASA Dá-lhe, seu zague Enche o papo dela no pé da orelha Bora Cuida, cuida pra cuidar Procura ele por aí Esse caboculinho, quem procura é ele É doido, ele é bonde reta no chão Na montada, no cavalo, no jumento Na capa, dentro do carro Isso é diferenciado Viajar do que só a molecha dos cachorros Esse aqui gosta de viajar Mas quanto mais longe pra ele, melhor O caboculinho do meu sonho Aqui eu estou aqui Numa área privada aqui Mas eu tenho uns contatos aqui E segurança daqui dentro Daqui Entro pra dentro aqui Entro aqui nessa área aqui Mas não mexo em nada, graças a Deus Tem uma moralzinha aqui Estou sentando Só tranquilidade E aqui, ó Passeio bom Tem umas flechinhas aqui dentro Dá pro cara catar umas flechinhas Deixa eu dar aqui um giro Pra vocês verem aqui Só entro quando está aberto o portão, né? Mas é show de bola Dá pra dar uma passeada E tirar o estresse do meu bebezinho ali Ela aqui, ó E assim, ó